Em um espaço em que antes existia somente lixo, os moradores aqui do Beraba estão conseguindo fazer uma verdadeira transformação. Nós estamos hoje numa horta comunitária, um cantinho que eles arrumaram e resolveram começar a plantar e olha só, o resultado tem sido bem bacana. Nós podemos ver que já está dando aqui milho, pepino, chicória, eles estão plantando batata doce, entre outros temperos, frutas e verduras. E nós vamos conversar com a Laurecy, uma das responsáveis por essa transformação. Laurecy, conta pra gente como que você teve a ideia de mexer nessa horta, de fazer essa revolução aqui no bairro, modificando todo o espaço urbano. Bem, primeiramente eu pensei em algo que pudesse atrair a comunidade ao benefício deles. E quem também participa da horta junto com a Laurecy é o pai dela, né? Ele está aqui do meu lado, o seu Lauro, e vai contar pra gente. O senhor não mora aqui em Curitiba, mas veio visitar a filha e aproveitou pra dar uma mãozinha aqui na horta também. Sim, bom dia, eu sou visitante, eu venho de Santa Catarina, Porto União da Vitória. Estou participando, estou ajudando e ensinando, trazendo semente pra melhorar essa horta comunitária. Conta pra gente, antes vocês tinham medo da dengue, das doenças, dos ratos, hoje qual que é o medo da comunidade aqui? É, então, o medo também é que a Coppel venha passar o trator, como o povo fala, que ela falou que vem passar o trator, derrubar tudo, né? Então o medo da gente é a gente investir, eu queria investir na minha horta, deixar bem bonitinha, com tela, com tudo. Mas o medo é dela vir, destruir também, né? Aí a gente gastou dinheiro e destruir. Porque é um espaço aqui onde tem as linhas de transmissão, as antenas, as torres aqui. É, que eles falam que é da Coppel, né? Eles falam que é da Coppel, né? Que eu não sei, não é de Coppel coisa nenhuma, é da terra de Deus. E agora é de vocês essa horta bonita, né? É, a horta é nossa, mas a terra é de Deus. E Deus deu pra todo mundo, né? E qual que é o gosto dessas verduras? Elas não tem agrotóxico, tudo orgânico? Tem cheirosas, as cenouras são cheirosas, tem cheiro de cenoura, as alfaces são macias, bem gostosas. Enfim, todas as verduras têm gosto de... na verdade é a horta orgânica, né? Que é sem adubo, sem nada, porque a gente põe as compostagens, resto de casca, de cozinha, erva mate, casca de banana, casca de ovo, tudo mais. Então daí ela vai criando a compostagem pra usar aqui na horta, né? Então vocês estão trazendo benefício pro meio ambiente e também pras famílias? É, o benefício é pro meio ambiente e também pra família, atrai as famílias e toma gosto em fazer as suas próprias verdulhas, né? Economia também para a própria família. Tem até crianças que participam, que querem semear, já ajudar. Isso é bonito pro futuro das crianças. Aprenda alguma coisa, coisa importante. Como é que faz? Da onde que vem, né? A comunidade tá de parabéns. Tá de parabéns, ó, bonito, bonito mesmo, coisa mais linda. Tchau.